Sabia que agora você pode ajudar o canal diretamente? Clicando na opção aqui embaixo, seja membro, você ajuda o canal a comprar mais produtos baratinhos para me trazer mais dicas de beleza barata para vocês e me ajuda a investir em novos equipamentos para o canal. Ajudando com R$ 1,99, que é o preço de um cafezinho, você tem acesso antecipado aos meus vídeos. Com R$ 2,99 você tem acesso a fotos e atualizações de status e o benefício anterior. Com R$ 4,99 você tem acesso a vídeos exclusivos para membros, além dos benefícios anteriores. E por R$ 7,99 você tem acesso a lives exclusivas e mensóis no vídeo, além de todos os benefícios anteriores. Lembrando, gente, que os vídeos continuam gratuitos para todos. Normalmente, às quintas-feiras, às 6 horas da tarde, eles estão postados, tá? E venha ser um membro!